O LIVRO ESPETACULAR DE JÓ Queridos amigos, continuamos o nosso estudo do livro espetacular de Jó. Quando nos deparamos com uma situação muito difícil, é comum procurarmos o conselho de alguém mais sábio, alguém mais experiente. No meio de sua angústia, enquanto proferia seu último discurso, foi isso que Jó fez. Ele exaltou a sabedoria de Deus e falou como ela era mais preciosa que qualquer tesouro na Terra. Tratando desse tema, o capítulo 28 de Jó é considerado uma das mais belas e antigas poesias da história da humanidade. O patriarca realmente estava inspirado e se esforçou muito para que pelo menos essa mensagem não fosse mal interpretada por seus amigos. Jó começou falando dos tesouros que existem na Terra, como ouro e pedras preciosas. Os animais não podem achá-los e os seres humanos se esforçam para encontrá-los. Em compensação, a sabedoria não pode ser achada cavando na Terra ou cavando nas rochas. Em si mesmos e por si mesmos, os seres humanos não têm acesso a esse tesouro maravilhoso. A pergunta é então, de onde vem a sabedoria? Ela vem unicamente de Deus, aquele que criou a Terra e conhece as suas criaturas. Jó diz no verso 24, Porque o seu olhar alcança as extremidades da Terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quem que poderia conhecer a criação melhor do que o seu próprio Criador? Quem poderia entender melhor o coração dos seres humanos e saber do seu comportamento do que aquele que vê tudo o que há debaixo dos céus? De fato, Jó estava cansado das tentativas humanas quanto à sabedoria. Ele e seus amigos não conseguiram chegar a nenhum acordo, mesmo depois de tanto discutirem e arrazoarem. A sabedoria dos seres humanos estava esgotada e Deus, o único que sabe de todas as coisas, ainda estava em silêncio. Por meio deste hino ou poema, ele estava dizendo que o ser humano deve confiar em Deus, pois só ele tem todas as respostas, ainda que não as revele quando nós lhe pedimos. O que podemos aprender com estes versos tão lindos, tão poderosos? Em primeiro lugar, fica muito claro que buscar a solução para os mistérios da vida é inútil quando não confiamos na sabedoria presente na palavra do Senhor. Em segundo lugar, não estamos desamparados em nossas próprias divagações e filosofias. Deus se revelou a nós e nos disse qual a nossa origem e destino. O verso 28 diz, E disse ao ser humano, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. Sabedoria é olhar para a vida com a mesma perspectiva de Deus. Finalmente, somente a palavra de Deus pode nos consolar nos momentos difíceis e nos fortalecer quando estamos sofrendo. Esta é a verdadeira sabedoria bíblica. Confiar no Deus que sabe mais do que todos nós e que indica o caminho certo para seguir. Amigo, creia nas promessas de Deus e siga suas orientações, pois este é o único caminho de sabedoria. Ótimo dia para todos nós!